O que eu posso dizer sobre essa questão? Eu acho que existe hoje uma briga, uma discussão muito desnecessária numa tentativa de estabelecer um confronto, como se isso fosse possível, entre a narrativa de Gênesis e as ditas teorias científicas. No meu entendimento, Gênesis não entra nesse assunto de evolução, porque o propósito de Gênesis é não mostrar como Deus fez o mundo e o universo, mas por que ele fez e qual é a razão de ser disso. Então Gênesis não é um relato literalista, eu tenho até um curso específico sobre isso. Está na minha mídia, é um curso específico de Gênesis que é bem interessante, porque o que acontece é que a gente está fazendo pergunta para o Gênesis que ele nunca quis responder. E o que ele está querendo ensinar, a gente não está escutando. Então, por exemplo, Gênesis 1, 14 fala que Deus criou o luminar maior e o luminar menor. Por que luminar? Por que não fala sol? Por que não fala lua? Porque sol e lua são Deus, sol e Deus lua. Se ele falasse isso, o mundo antigo entendeu, Deus maior criou dois deuses menores. Ele chama luminar para dizer que no mundo pagão, onde se adorava o sol e a lua, ele está dizendo que eles não passam de luzes grandes do grande criador. Então, a pergunta é, a criação está terminada em Gênesis ou ela não está? Que vai abrir um espaço para essa questão da chamada evolução. Que na verdade tem um monte de variantes sobre essa discussão. Exatamente. E aí, o que a gente descobre? A gente descobre que, num certo sentido, o mundo está criado porque Deus deu a sua palavra que houvesse, né? Vai erri, ordem, haja luz, então houve luz. Mas a pergunta, toda a criação foi fechada no momento que Deus falou? A resposta é não. Nós dois estamos aqui, nós não estávamos lá naqueles dias, surgiu depois. Uma evolução. Grande parte do universo surgiu posteriormente. Então, a criação tem um próprio potencial criativo. Então, eu acho uma discussão muito inútil porque Deus criou tudo com a sua diversidade. Dentro dessa criação pode ter havido elementos que fizeram com que houvesse uma ampliação dentro da criação. Agora, a dita teoria da evolução, desde os seus primórdios até hoje, que toda hora ela é retrabalhada e reformulada, não acho que seja problema para a gênese. Quem tem que comprovar se o elemento evolutivo aconteceu de alguma maneira é a ciência. E eu acho que isso é um desafio que não está completamente terminado. Eu acho que a evolução surgiu no momento do século XIX, onde as pessoas tinham uma perspectiva muito positivista, influenciada por filosofias desenvolvimentistas, dentro de uma visão hegeliana da realidade. Principalmente, né? Principalmente, né? Agora, isso não tira de jeito nenhum a veracidade plena do Gênesis, no seu sentido teológico, dentro do seu ambiente literário, para dizer que tudo foi criado por Deus, que o ser humano é a coroa da criação, que ele é imagem de Deus, tem dignidade especial e tem responsabilidade pela criação. Os detalhes, porque o relato de Gênesis é complexo. Ele é um relato, ao mesmo tempo, poético, ao mesmo tempo com núcleo histórico e com um ensino teológico profundo. Então, não literal no nosso sentido, mas do ponto de vista do original. Sim, porque quando você fala que Gênesis quer ensinar o que ninguém quer saber, e perguntam para Gênesis o que ele não quer explicar, aí ele se torna literal. Então, mas, por exemplo, quando você lê Gênesis 2, verso 4, diz que Deus criou os céus e a terra num dia. Então, é um ou são seis? É porque a cabeça nossa tem exigências que o texto não tem. Por que que diz, né? Deus criou a luz no primeiro dia e o sol e a lua no quarto? De onde veio a luz do primeiro dia? Porque o Gênesis não foi escrito por uma pessoa do século XX com a cabeça de um cientista europeu ou americano. Ele está dizendo que a terra era sem forma e ela era vazia. Onde é que aparece a forma? Na separação entre luz e trevas, na separação entre água e águas e águas, em separação entre água e terra. Quando você chega no primeiro dia, ele é paralelo do quarto. Por isso, no primeiro dia aparece luz, no quarto dia é só a luz e estrelas. No segundo dia, separar água e águas, aparece aves e animais aquáticos. No terceiro dia, a gente vê os seres criados. Não, vou te colocar a mãozinha aqui, fazendo um exemplo. Terceiro dia separa a parte seca das águas e surgem, então, no sexto dia, os animais e o homem. Então, o jeito de pensar da cabeça hebraica antiga estava tendo outra pegada. Hoje, a pessoa pega uma cabeça cientificista, racionalista, quadradinha e tenta enfiar lá. É igual o Lego que você pega a peça errada e tenta enfiar. E vai enfiando. Não rola. A discussão não é essa. Então, eu acho que o pessoal, sinceramente, está brigando e discutindo à toa, porque não é uma questão relevante, não faz sentido. E eu acho que esse tipo de discussão traz um grande problema, porque as pessoas lá fora, quando veem as pessoas fazendo essa leitura de Gênesis, ele diz, não, esse pessoal realmente não raciocina direito. E grande parte dos supostos conflitos entre ciência e fé são conflitos artificiais, que não têm a ver nem com a ciência, não com a Bíblia, mas com a interpretação limitada ou do universo científico ou do universo bíblico. grande parte das questões não são pertinentes à discussão entre os dois, porque os dois estão tendo olhares distintos. E alguma coisa que é pertinente, a coisa não funciona assim. É evolucionismo, não tem. Eu acho que o evolucionismo popular, como ele é divulgado, com a ideia que o ser humano é simplesmente um animal que deu certo através de um controle... Do macaco e do mais. É um controle, vamos dizer, totalmente aleatório que deu nisso. claramente é uma teoria que não consegue subsistir diante de todos os fatos à nossa disposição. Porque vai contra a própria existência. Até porque, uma coisa curiosa, quando a gente vai para o passado da civilização, ao contrário dessa ideia que a gente tem até hoje, você fala, como é que você foi para tal lugar? E lá não é muito evoluído ainda. Quando você vai para o Egito, o Egito mais antigo, você vê que o Egito mais antigo é de arrebentar a boca do balão. Os caras têm um índice de sofisticação de coisas, assim, que é impressionante. O que eles descobriram recentemente em Gebrektepé, na Turquia. Uma coisa impressionante. Então, quer dizer, o homem muito antigo, das primeiras civilizações, era tão inteligente quanto o indivíduo de hoje. Não houve uma espécie de, tecnicamente, uma evolução. A gente pode até ter tido um certo progresso tecnológico em muitas áreas, mas é muito difícil imaginar que os caras que fizeram Sakara, Kelp, fizeram um indivíduo que, entendeu? Que não sabiam de nada. Não, a galera impressiona. E aí E aí E aí E aí E aí